Aqui quem vos fala é o padre Ernesto Pedro Oliveira Rosa, sirvo como padre na comunidade nacional do Brasil. Venho convidar você e sua família para que nesse domingo, dia 3, às 9 horas da manhã, na Avenida Alberto Andaló, em frente à Prefeitura, nós fazermos o nosso manifesto contra as drogas, a família contra as drogas. Convidamos você e sua família, vamos fazer esse manifesto em vista da vida e uma vida liberta de todos os males das drogas. Contamos com a sua presença e ajude a divulgar também esse convite. Domingo agora, às 9 horas da manhã, dia 3 de novembro, na Avenida Alberto Andaló, a nossa marcha contra as drogas em favor da família. Marcha da Família contra as drogas. Dia 3 de novembro, na Avenida Alberto Andaló, em frente à Prefeitura Municipal, às 9 horas da manhã. Venha, você está convocado. Junte-se a nós. Te aguardo.